Chegamos na última canção da modalidade acima de 14 anos, intérprete vocal solo. Após essa canção teremos a categoria intérprete vocal duplas ou mais. Na sequência, após anunciarmos os vencedores do quarto canto do barril da canção gaúcha, um grandioso fandango com o grupo Estampa Gaúcha. Ave milonga, fronteira senhora dos cantadores, que andai pelos corredores enluarando disões, venha abençoar os sinuelos que extraviaram seu canto e desgarraram do campo das ilusões dos outros galpões. Para interpretar a milonga de Luiz Marenco, Ave Maria da Gaita, de Chapecó, sobe ao palco, Marcos Vinícius Pinto. Ave milonga, pampeana, Maria dos campeadores, Rogai por nós sonhadores em cada tarde do pago, nós que lavamos as ervas pelas horas chimarronas, em fumação do campanas, pra disfarçar os amaros. Ave milonga, fronteira senhora dos cantadores, que andais pelos corredores enluarando disões, Vim de abençoar os sulinos que extraviaram seu canto e desgarraram do campo na ilusão de outros galpões. Ave milonga, campeana, santa mãe dos pajadores, os que descantam amores quando a solidão se agarrar, os que encarnam as dores, todas as penas do universo, e se libertam num verso, na vastidão das guitarras, os que encarnam as dores, todas as penas do universo, e se libertam num verso, na vastidão das guitarras, e se libertam num verso, na vastidão das guitarras, Ave milonga, caragã, na oração das invernadas, cruz negra que nas estradas palanqueia os caminhantes, abençoai os marianos, que tapeando o chapéu, firmaram marcha para o céu, na ânsia de chegar antes. Ave milonga, profeta, bendição para um tempo novo, Vem batizar o meu povo, que enraizou-se nas vilas, que xangueia o pão divino, no portal de um cola fina, e torei a própria sina, no tenteio de alguns filas. Ave milonga, baquiana, onde um cristão reza um verso, Verso pra um guitareiro, cantor com estiga em coaço, Vos peço com devoção, que no juízo final, Eu ressuscite imortal, com uma guitarra nos braços, Ave milonga, com uma guitarra nos braços, Jesus, ave milonga, bendita prece entre as guitarras.